Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo um vídeo que vocês pediram um parado caramba nos comentários. Vocês estão pedindo para eu terminar logo a saga do Sexta-feira 13. E eu estaria trazendo a quarta parte para vocês. Saga Sexta-feira 13 Remake, Cronologia e História de Jason Voorhees, Parte 4. Naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas aliações, bora ver esse vídeo aí. Bora! Então não vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, já sabe o esquema poderosa Black Shark. Estarei para você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos, me dando visualizações e, é claro, aproveita para nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Não vamos perder muito tempo. O vídeo é longo, direto para o rearte, é claro, depois da nossa vinheta tenebrosa. Valeu! Vamos lá. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. Opa! E esse é o canal PeeWee. Cara, o Jason já foi até o inferno, mas agora ele vai subir. Ele vai subir e vai até lá em cima, até o espaço, velho. A gente vai junto com ele porque hoje é a última parte da saga Sexta-feira 13. Opa! Se você não assistiu aos vídeos anteriores, meu amigo, clica aqui no cartãozinho e corre lá. Você precisa acompanhar essa jornada desde o início. Mas a gente sabe que você acompanha, você viveu a Crystal Lake junto com a gente, você acampou com a gente. Então apaga as luzes aí do seu quarto, entra nesse clima gostoso, pega um facão, pega um machado e se prepara porque agora nós vamos encerrar a saga Sexta-feira 13 Remake... Serve a espada? ... do canal PeeWee. Vamos lá. Jason vai para o inferno preparou o encontro entre Fred Krueger e Jason. Só que a New Line estava preocupada em fazer um filme do Fred, um outro filme que ia focar numa aventura solo. E daí o pessoal pensou assim, meu, se eu não fizer nada sobre o Jason, esse personagem vai cair no ostracismo, ninguém vai se importar com ele? Então vamos fazer uma paradinha só para lembrar que ele existe? Só que tem que ser uma parada distante, uma parada meio diferentona. Não vai interferir, né? É, cara, tem que ser muito distante, tipo, no espaço. Uau, que ótima ideia! Jason X. Lançado em 2001 com direção de James Isaac, roteiro de Todd Farmer, Jason X se passa em 2010. Na verdade ele começa em 2010, quando o Jason está preso pelo governo e os caras simplesmente não conseguem matar ele. Então eles decidem colocar o Jason em sono criogênico. Só tem um problema, cara. Um grupo de merdeiros não quer botar o Jason em sono, porque eles querem estudar o cara, entendeu? Como é que ele se recupera tanto? A gente precisa estudar esse cara. Esse é o tal do mula. Só que no meio desses estudos de um lado para cá, de um lado para o outro, aquela enrolação do caramba, o que acontece, cara? O Jason volta, como ele sempre volta, começa a matar uma galera e daí os caras tem que congelar ele, entendeu? Vai fazer a criogênia que esse mano fica congelado, pelo menos ele para de matar as pessoas. Só que quando a nossa cientista, o Rowan, vai fazer isso aí, Rowan, Rowan, Rowan Levantain. Ela vai fazer isso, olha o que acontece, mano. Ela coloca ele na cápsula, vai congelar e o cara consegue furar com um facão a cápsula. E daí o líquido que faz o congelamento vaza. Ar-condicionado. O ar-condicionado vaza e congela os dois. 445 anos depois. Sabe, me irrita um pouco a especificidade dos anos. Por que isso? Cara, calma, tá só começando. Não, fica tranquilo, vai dar tudo errado. Um grupo de estudantes e o seu professor e um androide ridículo. Ah, esse daí eu assisti, tá? Só para vocês ficarem. Cara, eu acho, esse daí eu me lembro de ter assistido. Na época que eu assisti, cara, foi quando que a gente falava? Foi em 2002? Enfim, eu era jovem, enfim. Esse daqui eu gostei, tá? Eu tenho que ser muito franco com vocês, não vou enganar vocês não, tá? Esse daqui eu posso dizer que na época eu gostei. De repente, ouvir nos comentários dele os pontos que eu não lembro aqui. Porque, cara, já tem um tempo já que eu não assisti esse filme. Então, eu não vou lembrar de todos os pontos. Mas o que eu lembro é que eu gostei desse filme. Eu achei interessante a transformação que ele teve, assim, mais futurística, tá ligado? Mas, enfim, né? Eu era jovem. Vamos ver o que eles vão falar aqui. Encontram o Jason, no que agora se tornou a Terra 1, um planeta inabitável. Agora a humanidade vive na Terra 2, entendeu? Exatamente. O pessoal encontra lá o Jason e a LaFontaine. E aí eles pegam e levam os dois pra nave, onde eles vão ser estudados. E aí, chegando lá, eles conseguem acordar a doutora LaFontaine, e ela tá show de bola. Mas o Jason não. E daí eles dizem, cara, esse cara aqui tá morto. Ele tá morto. Só que o Jason, ele não morre. O Jason mata. E é por isso que ele acorda e já pega uma das cientistas ali e faz uma das mortes mais memoráveis dessa franquia. Caraca. Nossa. Mano. É que ele é boa, velho. Mas o que não é bom, e eu não sei se é bom ou se não é, mas, cara, eles são cientistas jovens, aprendizes. E as roupas que eles usam não fazem sentido, velho. Eu sei que é o futuro, tudo bem. Mas aquilo ali, não passa a ideia, cara. Cientista tem que usar jaleco. Ah, de repente, lá no futuro, eles encontraram uma forma de não precisar mais de jaleco, né? De repente, o futuro é um pouco mais limpo as coisas, as bactérias não ficam no ar. Eles conseguiram botar algum bloqueio nanotecnológico no ar, que bloqueia ali as adiações, alguma coisa do tipo. Sei lá, cara. É só pensar um pouquinho mais pra frente também. Pensar futuristicamente, né? Mas também pode ser que vocês tenham razão. Deve ser uma merda isso aí, nada a ver. Science! Cara, é que esse filme aqui, eles passam no futuro aí, tipo assim, a nave é futurista. Os procedimentos médicos são futuristas. Mas os jovens se vestem como as Spice Girls nos anos 90. E tem uma parte que eles estão transando numa cama. E, cara, parece o meu quarto. Parece que eles estão gravando isso em 2018. Tu tem um apertador de mamilo? Isso, graças a Deus, eu não estava lembrado. Muito obrigado, Pui, por me lembrar dessa merda. Desgraçado, filha da... Olha a língua! O professor é o seguinte, cara. Eles querem estudar o Jason porque, aparentemente, ele vai valer muito dinheiro se eles manterem ele vivo. Então, tem toda uma relação entre o dono daquela estação e o cientista que está lá. Eles querem manter... O professor é zoiudo. Ele quer ganhar dinheiro, entendeu? Mas o que importa, velho, é que o Jason fica vivo e mata todo mundo daquela nave. Mas ele está com o zaralho. E esse filme tem uma produção muito merda. Muito merda. Então, as mortes são ruins. O design de produção é muito ruim. O CG desse filme... Nossa, tem um monstrinho CG lá que eles aparecem numa sala de holografia, sei lá o que, que porra é aquela. Tenebroso! Tenebroso! O curioso do CG desse filme, desses efeitos, é que esse cara, o diretor desse filme, ele é um profissional de efeitos especiais. Ele trabalhou em Retorno Jedi, trabalhou em Gremlins, trabalhou em vários filmes, entendeu? E aqui, ele teve um orçamento de 13 milhões de dólares. O que não é muito alto, mas que dava pra fazer coisa bem melhor. Esse filme aqui, ele parece aquelas produções do canal Sci-Fi. É. É safado. Saifado. O Jason mata tantas pessoas que o maior ele mata o piloto da nave. E daí, quando o piloto da nave morre, ele pega e faz assim com o volantezinho. E daí a nave ainda bate numa estação que eles eram pra ir, tá ligado? Explode tudo. Nossa, que merda. Como que eu gostei disso, mano? Claro que, pra época, os efeitos especiais ainda não estavam muito legais e tal. Dá pra entender, mas... Sem comentários. ...e danifica a nave. E agora o pessoal só tem 30 minutos para sair dali antes que a nave exploda. Oh, meu Deus. E depois disso, mais cenas de morte. Ai, meu Deus. Ainda bem. Só que aqui, cara, tem a inserção da melhor coisa desse filme, na minha opinião. Que é a melhor e a pior ao mesmo tempo. Que é Android KM. Porque, cara, ela era só uma pessoa... Tipo, o Data do Star Trek, ela só faz uns comentários inteligentes e tal. Só que daí, cara, ela ganha um tuning. E tunada, ela consegue dar uma surra no Jason. É, essa parte é o Nemro. É, ela é transformada numa máquina de matar. Só que essa transformação é muito boa, né? Porque o cara faz um upgrade nela. Ela não muda absolutamente nada. Ela só coloca uma roupa de couro. Fica tipo a hélice lá do Resident Evil. E é um personagem tão ruim quanto a hélice. Ela parece um personagem de, sei lá, aquelas paródias pornô, velho. É verdade, cara. E essas cenas com ela são muito ruins. Porque esse filme aqui tem um lance que é o seguinte, tá? Ele é tão ruim que em alguns momentos ele fica bom. Só que esse aqui é tão ruim, mas é tão ruim que ele fica... É que assim, ó. Quando uma coisa é tão ruim, mas tão ruim, ela pode ficar boa. Mas se uma coisa é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, ela dá duas voltas e fica ruim de novo. Ela fica boa e depois ela fica ruim de novo, né? É, e cara, as caras que ela faz aqui, ela fica assim... É, realmente lembra um pouquinho de atriz pornô. Realmente, só parabéns. Esse filme aqui não se leva a sério. Ele tem várias piadinhas no meio das coisas. E tem uma piadinha com essa mulher que ela tá assim... Logo que ela aparece com uma máquina de matar, o Jason dá um golpe nela e ela se faz de morta. E aí quando o Jason chega perto, ela fala assim... Te peguei! Ela faz uma cara assim... E depois de muita pirueta, tiro de metralhadora e um escambal, cara, ela consegue acabar com o Jason. Só que, cara, ela acaba com ele e ele cai numa câmera de reconstrução de partes perdidas. Nossa, que definição excelente. O braço caiu, vai lá, o braço volta. E nesse caso, o Jason tá morto, então ele reconstrói o Jason e dá pra ele um visual de Paul Ranger. Não, vou ser sincero. Como eu falei pra vocês, esse daí eu gostei por causa desse visual dele, na moral. Eu achei bem interessante na época. Eu achei da hora. Por quê? Por quê aquele visual? Porque ele é o Uber Jason. É só chamar no seu aplicativo que ele aparece na porta. Só que nesse momento, cara, o Uber Jason vira o diabo. E daí é difícil parar o diabo, né? Porque o diabo é malaco. E daí, nossa, menina, cara, a androide, ela leva um soco na cabeça e perde a cabeça. De novo o Jason arrancando a cabeça de alguém. É. Só que aqui é a androide, né? E daí tu acha que a androide não é a gente? Não. Não. E depois de tirar a cabeça da androide, velho, ele vai pra cima do pessoal. E o pessoal não sabe o que fazer pra parar esse maldito desse Jason. E daí surge a ideia de colocar ele numa espécie de holograma que simula Crystal Lake. É, e aí ele fica aprisionado dentro desse holograma, onde tem duas jovens que começam a distrair ele. Essa cena é maravilhosa, porque o filme não se leva a sério. Então as jovens começam a falar pra ele, tipo assim, Oi, Jason, queremos fazer sexo, estamos aqui fumando maconha. E elas mostram os peitos, assim. A frase é muito boa, né? Estamos fumando maconha, bebendo álcool, peitos. Nessa hora deve ter passado na cabeça do Jason assim. Sai fora, mano, não curta essa saliência, não. E ainda ele faz a referência aos outros filmes, porque o Jason mata as duas jovens no saco de dormir, né? Ele começa a bater uma na outra, lembrando daquela morte clássica, ó. Mas chega uma hora que ele descobre que é tudo fake. E daí ele vem pistolaço pra acabar com a galera. E a galera não sabe o que fazer, sai correndo que nem doido, até que eles conseguem a ajuda de uma outra nave. Só que no meio dessa fuga, velho, o Jason vem com tudo. E daí aparece aquele cara que faz a propaganda pra sair, sabe? Ah, o herói do filme. É, ele coloca uma roupa vermelha muito do doido e vai pra cima do Jason. E aí ele segura o Jason ali, os jovens fogem, a nave explode. E a gente pensa, pronto, acabou o Jason. Só que não, meu amigo. Depois da explosão, ele vem em direção à nave de resgate, assim. Quando ele vai pegar os jovens, de novo, o cara da C&A chega, pega ele e os dois saem voando pelo espaço. Não lembrou dessa parte, não. Essa cena deles caindo em direção àquela Terra 2, com a música do Titanic no fundo, fica lindo. Exatamente, cara. Ele tá indo pra Terra 2 e ele cai numa espécie de lago que parece muito o Cursal Lake, onde tem dois jovens observando, achando que é uma estrela. E aí os jovens vão até lá ver aquela estrela cadente e provavelmente o Jason continuará a sua onda de matança na Terra 2. Que filmão! Jason X recebeu avaliações muito negativas da crítica e a bilheteria não foi tão boa. E é estranho avaliar esse filme porque, de fato, ele é muito ruim e qualquer pessoa com dois neurônios vê e fala que é uma merda. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Dá uma sugada aqui na minha roda. Mas ao mesmo tempo ele é muito ruim e tem coisas que são tão ruins que dão uma volta e acabam ficando boas, entendeu? Então é meio complicado, não sei como avaliar isso aqui. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Não, o cara fala que quem tem dois neurônios fala que é ruim, mas ao mesmo tempo ele fala que tem coisa boa. É, não sei se... sei lá, deve ter algum sentido. Deve dar... sei lá, até me enrolei aqui. Deve dar pra tirar coisas boas de merda, né? Tipo adubo, sei lá. É só se for merda de cavalo. Se for o meu, já era. Se você assistir esse filme levando ele a sério, você vai odiar muito. Mas se você assistir ele de boa, pode ser que você se divirta, entendeu? Eu acho esse filme mais divertido do que o Jason Vai Pro Inferno e mais divertido do que o Jason Ataca Nova York. É, eu posso dizer isso. Eu achei divertido. Eu gostei porque eu achei divertido, né? Não porque ele é... Pô, caraca, o filme é excelente, né? Mas, realmente, concordo. Ah, é que o 5 também, né? Sou burro não, cacete. E que o 5 também. Então ele tem seus pontos, assim, sabe? Tem gente que realmente gosta desse filme. Eu não gosto. É que assim, beleza. Não é tipo The Room, entendeu? Que é muito ruim, tão ruim que é bom e a gente acaba gostando. Ele é ruim e tem coisas que são ruins demais. Tipo Android. É tão ruim, mas tão ruim que fica ruim. É, ela dá a volta daquela segunda voltinha, né? Droga. Mas tem muita gente que curte o filme, tá? Não à toa ele virou um clássico cult com o passar dos anos. É, cara. Tem gente que gosta bastante, vale a pena ver pra dar risada. É isso aí, né, cara? O que é que vamos falar mais sobre isso aqui? Ah, vamos pro próximo, vai. Esquece essa merda aí, pô. Jason X foi um golpe muito forte. E o pessoal da New Line falou assim, cara, não sei se vai dar pra continuar isso aqui. Tá complicado. Meu Deus do céu, eu tô desesperado. Mas aí, cara, o pessoal falou, tá ligado aquele tão sonhado crossover entre Fred Krueger e Jason Voorhees? Vamos fazer agora porque não tem mais pra onde, entendeu? Não tem mais opções. É isso ou enfiar o dedo no c... O que tu prefere? Enfiar o dedo no c... Nossa. Lançado em 2003 com direção de Ronnie Yu, o mesmo diretor de A Noiva de... Ronnie Yu! Vou rir de ti. E o roteiro dos estreantes Mark Swift e Damian Shannon, Fred vs. Jason, ignora completamente. Jason X dá continuidade ao que a gente viu lá em Jason Vai Pro Inferno. O Fred já tá morto há algum tempo, desde a Hora do Pesadelo 6. O Jason acabou indo lá pro Inferno. A treta é, o Fred tá no Inferno e não consegue voltar pro mundo real, atacar as pessoas de Springwood, porque ele foi esquecido. E os poderes do Fred dependem que as pessoas temam ele, entendeu? Quanto mais medo as pessoas têm, mais forte ele fica. Só que se ninguém lembra dele, então ele não tem força. Não pense no diabo que ele aparece. É isso aí. Vem cá, velho! O playground do Fred sempre foi Springwood. Então ele tem um plano maravilhoso, que é o seguinte. Entrar na mente do Jason, fingir que a Pamela Vargas vai iniciar uma matança em Springwood. E daí o pessoal vai ver que tem morte lá e não vai associar a Jason, vai associar a Fred Krueger. E é exatamente isso que acontece. O Jason retoma, começa a matança em Springwood. E aí a galera começa a suspeitar a polícia e os moradores. Eles começam a pensar assim... Caraca, esse filme foi bom. E é então que ele começa a retomar os seus poderes e ir atrás dos jovens. Mas tem um grande problema. O Fred espera as pessoas dormirem. Aí ele vai, entra no sonho, tortura, conversa, toma chá. Faz muita coisa antes de matar. Ele não gosta só de pegar e matar. Ele gosta de ter o papo antes, entendeu? É a tortura, entendeu? Não é só chegar e meter o bife na chapa. Tu tem que conversar com a pessoa antes e tomar um vinhozinho. Ah, eu lembro dessa parte aí. Caraca. É, e ele tem isso. Só que o Jason não tem. Então o Jason está matando as vítimas que seriam do Fred. E aí ele começa a pensar assim... Cara, ou eu paro esse malandro ou não vai sobrar ninguém pra mim. É quase como se fosse num restaurante. E tipo assim, vem um negócio, bota na mesa. E daí tem que comer muito rápido antes que teu amigo come antes, entendeu? Tipo quando a gente vai comer batata frita, tu come tudo primeiro. Tipo isso. Bá, indiretas. No meio do vídeo. Bem diretas. Isso me irrita! E assim, a trama desse filme é muito simples. E a gente não vai entrar em muitos detalhes. Até porque não tem muitos detalhes. O que a gente vê é a gente morrendo por tudo que é lugar. Tem gente morrendo na cidade. Morrendo no milharal. Tem uma cena clássica lá. Nossa! Chegando fogo, atravessando o cara. E são cenas legais. Só que o que importa mesmo é o momento em que o Fred Kruger enfrenta o Jason. É isso que a gente quer ver. E depois de muita trama adolescente, chata pra caramba, finalmente a gente chega no primeiro encontro deles. Que é o seguinte, tá? O ex-namorado da Lori, que é a líder dos jovens ali, esse cara já teve um encontro com o Fred Kruger. Ele tava num hospital psiquiátrico e ele conhece um medicamento que inibe sonhos. Então ele tem uma ideia assim. Quando o Fred começa a caçar eles, ele fala, cara, vamos lá pegar esses remédios que daí a gente tá livre do cara. E eles vão até lá. Só que tem um problema. Eles estão sendo perseguidos pelo Jason. E o Jason tá sendo perseguido pelo Fred. E aí quando eles chegam no local, o Fred possui um desses jovens e consegue chegar até o Jason e injetar nele tranquilizantes. E aí ele coloca o Jason pra dormir e os dois vão se enfrentar no mundo dos sonhos. Muito legal. E cara, na mente do Jason, o Fred faz o escambau. Ele zoa pra caramba o moleque, faz bullying, mexe com os medos dele. Cara, é um bagulho bonito de ver. E finalmente o filho da puta do Jason, que matou tanta gente por tanto tempo, se ferrando também. É, só que assim, né? Também tem um problema pros jovens, porque eles estão meio preocupados. Porque o Fred, ele é um arrombado, entendeu? Vagabundo. Então se eles ficarem nas mãos do Fred, vai ser um problema. E aí eles têm um plano que é o seguinte. Eles vão pegar o corpo do Jason dormindo, vão levar ele até Crystal Lake e vão tentar acordar ele e trazer o Fred pra realidade. Porque aí, no mundo real, eles vão se matar. E o plano dos jovens diz o seguinte. Que se o Jason vencer a batalha, aí ele já tá em Crystal Lake e ele vai ficar lá de boas. E vai matar um ou outro, entendeu? Eu acho que faz sentido. E isso acontece. O Jason acorda, traz o Fred junto e começa a porradaria na vida real. E aí a gente tem que dizer que na vida real o Jason lá é uma certa vantagem, né? Uma certa grande vantagem, né? Muita coisa, pô. Caraca. Ninguém quer saber disso, porque esse filme não tem, ele não se leva a sério. É Fred versus Jason. A gente quer ver Fred versus Jason. A batalha demora pra chegar, mas quando ela chega é da hora. Porque aí é o Jason arrancando o braço do Fred, é o Fred arrancando o braço do Jason. É explosão, é coisa quebrando. Cara, e eles parecem, tá ligado? Tá ligado aquela batalha de robô que tem em Seminorador do Futuro, que é tudo quebrando? Maneiro. Cara, meu Deus do céu. O único negócio que eu acho estranho é o Fred Kruger Van Damme. Quando ele começa a dar um chute, assim, ele vem... É questão de ver o Fred Kruger tem poderes no sonho, né? E comprar a ideia de que ele é tão poderoso assim na vida real me incomoda um pouquinho, tá ligado? É, eles ficam naquela briguinha ali entre os dois, aquela briga de compadre. Até que finalmente eles vão até a beira de Crystal Lake, a beira do lago. E nesse momento a Laurie entra na jogada e consegue causar uma grande explosão que joga os dois pra dentro do lago. Só que daí o Fred vem pegar a Laurie e nesse momento, cara, aparece o Jason que apunhala ele e nesse momento também a menina aproveita e arranca a cabeça dele. E daí ficou lá a cabeça boiando do Fred e o Jason putaço. Os dois vilões caem no lago, os jovens vazam dali e no dia seguinte Jason Voorhees aparece como uma modelo de passarela saindo de Crystal Lake com sua machete em uma mão e a cabeça do Fred em outra. E aí a gente pensa assim, porra, venceu. Mas é ali que o Fred dá uma olhadinha pra câmera e mete aquela piscadela. E aí a gente não sabe se ele tá vivo ou se nada disso aconteceu e é tudo um sonho. Ah, pra mim ele tá vivo e ele é tipo o Didi, tá ligado? Aguarde com o Fih. Fred vs Jason não foi muito bem nas críticas, só que na bilheteria a história foi diferente. Fez bastante dinheiro, cara. Foi muito maneiro. E o Jota era um filme legal e tal. Ele tem vários defeitos aí, bobos, porque, cara, é o Fred vs Jason. O que você espera disso, tá ligado? Eu esperava mais batalha do Fred vs Jason. E menos história da Laurie e dos amigos dela. É, pai, mas as cenas pelo menos, que elas são legais. Aquela primeira batalha no sonho é muito boa. A batalha da vida real também é legal. Então são coisas que é da hora de assistir. É legal e como fez muito dinheiro, esse filme tinha uma continuação planejada que ia ter o Ash de Evil Dead. Ia ter Fred, Jason e Ash. E os caras chegavam a dar isso adiante, essa conversa. O Sam Ray, o criador de Evil Dead, chegou a participar da parada. E na história, o Ash tava atrás do Necronomicon, que a gente viu lá pelas regiões dos Vorhys, né? Porque a gente viu ele e o Jason vai pro inferno. O Ash ia até lá buscar, só quando ele chegava lá, ele ia encontrar o Jason sendo manipulado pelo Fred. Ia começar uma batalha entre os três. Nossa. A trinta foi que quando esse projeto tava prestes a sair do papel, os caras da New Line falaram assim pro Sam Raymei. Ó, meu amigo, só que o Ash não pode matar nem o Jason e nem o Fred Kruger. E aí a galera falou assim, ah não, então tamo fora, velho. E aí nunca aconteceu a continuação e nunca vai acontecer agora, velho. Mas cara, pensando bem, poderia ser muito da hora, né? Ah, ia ser bagunça, mas ia ser legal. E já foi pro inferno, já foi pro espaço, já teve crossover, não sabe mais o que fazer com o filme? Tem o famoso remake. Outra vez? E é isso mesmo que o pessoal da New Line fez, cara. Vamos fazer um remake, mas vamos chamar um pessoal competente pra fazer isso. E daí convidaram o pessoal do Palatino Dunes, que já tinham feito o remake do Massacre da Serra Elétrica, e falaram assim, ó, vou fazer uma história do Jason. Vamos ver se você ouviu. Esse filme aqui se passa há 30 anos após a morte da Pamela Borges. E acompanha um grupo de jovens que tá indo até Crystal Lake, porque lá eles ficam sabendo que tem uma plantação de maconha. É, você não ouviu errado, os jovens estão indo procurar uma plantação de maconha em Crystal Lake. Só que chegando lá eles não encontram apenas a plantação de maconha. Eles também encontram a casa dos Borges, eles encontram a cabeça da Pamela Borges, e eles são encontrados pelo Jason, que mata todo mundo. Na verdade, antes de matar, ele faz um churrasco, porque ele pega uma daquelas jovens, e ele bota elas pra assar, ele coloca num saco de dormir, bota em cima de um churrasco, e deixa ela assando. Mas o restante ele mata um por um, exceto a Whitney, que é muito parecida com a Pamela Borges jovem, e ele pensa assim, cara, vou guardar essa aqui. Isso eu não tô lembrado não. Ah, eu tô lembrado, que aparece o... Cara, eu esqueci o nome desse ator aí que interpreta o Sam Winchester, cara. Cara, tem o Jensen Eccles, e ele é o... Ah, cara, eu esqueci o nome dele na verdade, enfim. Mas esse daí eu tô lembrado sim, lembrei. O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. O lugar porque ele tá procurando a irmã dele que desapareceu, entendeu? E a Whitney Houston, velho, tá lá com o Jason, só que ele não sabe disso. Não sei. É, cara, e eles se encontram, e ali rolam desentendimentos. Entre o Clay, o Supernatural, vamos chamar ele assim, e o namorado da Jenna, que é o americano genérico. Americano genérico qualquer, que só faz cuzão em filme. Rola um desentendimento entre eles ali e tal, mas aparentemente fica tudo bem, entendeu? E um tempo depois, o Clay vai parar na cabana onde toda essa galera tá hospedada. Ele tá indo de casa em casa, nas duas casas que tem lá, ele tá indo com um papelzinho assim, você viu a Whitney Houston? E aí ele chega lá na cabana, começa a conversar com a Jenna, e ela decide imediatamente sair com ele pra procurar a irmã dele pelo mato. Mas tu já viu como essa cara é bonita, velho? Tu também negaria ajudar um cara desse? Mas é que, cara, eu fico impressionado como em filme ruim a relação é frágil. Porque, tipo assim, o personagem, ele é tão ruim, e a relação deles é tão mal construída, que ela sabe que namora um cuzão. Então a primeira oportunidade que ela tem de vazar, ela diz assim, meu, dane-se americano genérico. E que, né, nos Estados Unidos tem muito americano. Entendeu? Pra que ela vai dar valor àquele ali? Ele tem toda a razão. Quando essa galera se reúne, e, ah, de como qualquer jovem agiria, cara, o que acontece é que o Jason tá matando mais galera. E é importante dizer que nesse remake aqui, o Jason tá virado num tanque de guerra. E ele começa com um salto na cabeça do filme. E é nesse momento aqui que ele consegue a máscara, velho. Ele mata um cara e ela pega a máscara e fala, agora eu tô loucão, agora eu tô full. E vale mencionar que o Jason aqui, que nem o cara falou, tá o bichão, né? Ele tá assustador. Uma coisa que funciona no remake é o Jason. É, ele é um tanque. Ele não vai parar de correr nunca. Tu pode fazer o que tu quiser. Caralho, o maluco é brabo. E aqui ele ainda tem umas paradas estranhas, que são os túneis, que conectam a casa dele com outras áreas e tal. E aí tem gente que especula que esses túneis pelos quais o Jason caminha seria a explicação pra ele conseguir sempre chegar nas vítimas. Aquela história de que o Jason se teleporta, que ele tá em todo lugar, é porque ele conhece os atalhos de Crystal Lake. Na busca pela Whitney Houston, o Klee e a Diana acabam indo parar na cabana do Jason. E nesse momento, chega o Jason desolvando corpos. E aí os dois pensam assim, meu chapéu, deu merda. Precisamos avisar nossos amigos. E aí eles vão correndo pra cabana. Só que tem um problema, o Jason vai junto. Fudeu de vez! E quando o Jason chega lá, ele começa a matar todo mundo de todas as maneiras possíveis. Ele mata a jovem correndo de uma cabana. Cara, o cara tava muito brabo, mano. Ele mata a jovem pós-sexo. E mata um americano genérico. Ah, esse mereceu. E tudo isso de uma maneira super violenta. Esse filme aqui focou bastante no gore, naquela parada de mostrar as tripas, mostrar o sangue, porque ele sabe que é isso que o pessoal quer ver, entendeu? Esse filme aqui é um remake da Platinum Dunes, que fez vários outros filmes e todos eles têm o mesmo padrão. As mortes são muito violentas, tudo é muito explícito, os filtros de cor, a câmera balança um monte, o contraste é muito alto, é muito preto, entendeu? É uma coisa difícil de ver, não sei. Parece que todo filme, é... falar assim, o que nós vamos fazer quando fizer remake? Remake sombrio. E é tudo igual. E a Platinum Dunes ganhou muito dinheiro fazendo isso. E nessa matança, o Jason acaba com todos os jovens, restam apenas o Clay e a Jenna, que saem correndo pela mata e acabam indo parar lá no covil do Jason. E sabe o que é que eles encontram lá? Quando eles chegam, a Whitney Houston cantando, velho. E aqui acontece a única coisa realmente legal desse filme. Enfim. É que a Jenna, aquela que era para ser a Final Girl, que a gente achou que ia ser a grande lenda do filme, ela morre. Exatamente. O Jason chega, consegue matar ela e aí restam apenas o Clay e a Whitney. E a partir disso, a gente tem uma coleção de clichês de Sexta-feira 13. A perseguição final desse filme é um compilado de tudo que a gente já viu nos outros. Tem o Jason atravessando o lugar e abraçando as pessoas. Tem o Jason sendo enforcado. E chega até o final que a Mina tem a mesma ideia que a gente já viu na história da saga, que é fazer o seguinte, enganar o Jason. E daí essa garota que já se parecia com a Pamela Vorres finge que é ela e daí o Jason fica Ué? É a mãe? Cara, o Jason já tentaram enganar ele mil vezes, mas ele é muito inteligente. Porque ele sempre é enganado por um pouquinho, mas logo eles... Opa! Estão dizendo me enganar. Juro, fui enganado. No fim, cara, eles conseguem pegar uma corrente, amarrar no Jason e essa, cara, essa corrente pega num moedor de carne que puxa ele, vai moedar ele. E daí nesse momento, cara, a nossa menina Whitney consegue enfiar o facão. Enfiar o facão no Jason, velho. E acabar com o mal. E depois a gente pega o corpo dele e joga na água. Eu sempre amo você. Meu Deus, eu tô insistindo. Gostou? Meu Deus, que eu piquei com a minha vida. Você pensa que o filme acabou tudo bem e deu tudo certo? Não. É óbvio que não, porque aqui tem mais um clichê. O Jason levanta de Crystal Lake e puxa o Whitney Houston pra baixo. Mas pode ser só uma ilusão. Tá. Pode ser tudo que a gente já viu nos outros filmes. Hum. Sexta-feira 13 foi um sucesso de bilheteria, só que as críticas foram negativas. E isso é óbvio, porque esse filme é um remake sombrio que é igual a todos os outros remakes sombrios. E, cara, ele não tem nada de novo. Ele é uma cópia de todos os outros, só que com esse raio merdalesador que foi feito no filme, tá ligado? Esse filme aqui é curioso, cara, porque ele pega todos os clichês de Sexta-feira 13 e coloca aqui como se fossem referências, mas não são referências. Tem o Jason com o saco na cabeça, tem aquilo lá. A origem dele é muito zoada e tal. Só que o problema é que, além de pegar todas essas coisas de Sexta-feira 13, ele pega todos os clichês dos filmes de terror dos anos 2000. Então, quer dizer, tem os jovens que são exageradamente burros, exageradamente maconheiros, que transam o tempo inteiro, eles transam gritando e tem que aparecer peito o tempo inteiro. Sabe? Ele é um filme que fica muito datado, porque ele é claramente um terror safado dos anos 2000. É, ele é um filme não muito legal, mas, assim, tem coisas que eu acho bacana nesse filme e o que faz ele não ser o pior da franquia, que é o Jason Tank. Eu acho muito legal o Jason Tank. O Jason desse filme é legal e ele funciona como uma prova de que um dia a gente ainda pode ter um filme do Jason que seja muito bom. É, mas... É assustador. Cara, eu acho que esse filme aqui é o mais esquecível da franquia. Qual filme? De novo. Até a publicação desse vídeo aqui não tem mais nada de filme novo do Jason. E é o seguinte, cara, os direitos de Jason é uma confusão. Porque tem uma lei americana que fala que depois de 35 anos da quiração do personagem, o criador pode rever os direitos, entendeu? Foi assim que o James Cameron pegou os direitos do Terminador do Futuro, entendeu? E falou, ah, meu, passou 35 anos, volta pra mim. É, exatamente. Só que sexta-feira 13 tá passando por um karma muito maior, que é o seguinte, o Victor Miller, que é o roteirista lá do primeiro filme, tá tentando recuperar essa obra, falando assim, não, meu, fui eu que escrevi, isso daí é ideia minha. E os caras tão falando assim, não, Victor Miller, você foi um roteirista contratado, tu não criou bosta nenhuma, tu só escreveu o que a gente precisava que fosse escrito. E eles tão num embrolho legal que não termina nunca, já faz anos que tá nisso, e por conta dessa treta que tá rolando e que não acaba nunca, não tem como lançar um filme novo do Jason. Hum, que pena? Sinceramente, eu não sei se é ruim ou não isso. Eu também. Só Deus sabe quando vai ter um próximo filme dessa saga, mas enquanto não tem nada oficial rolando, você pode ver as coisas não oficiais, que eu vou dizer, velho, muitas vezes são melhores que as oficiais. Aquele Never Hike Alone, que é um fã filme que tem na internet, é muito bom, velho. Esse filme tem mais ou menos 55 minutos, e ele conta a história de um mochileiro que tá fazendo uma trilha próxima de Crystal Lake e acaba sendo encontrado pelo Jason. E aí o cara precisa dar um jeito de sobreviver e sair dali. E é legal, porque o filme é silencioso, o cara é inteligente. E o Jason passa medo, velho. E esse Jason passa medo. É um fã filme, mas ele é muito bem produzido, é muito bem dirigido e é melhor do que vários filmes oficiais da franquia. E além desse aqui, tem mais um monte, cara. É só dar uma procurada. A gente vai deixar o link de uns dois aqui na descrição do vídeo. Os dois melhores a gente vai botar, tá? É, mas tá cheio. É só colocar Jason, fã filme, você encontra um mar de coisas. Mas Sexta-feira 13 tá na Cultura Pop e tá lotado de coisa pra você consumir, velho. Tem as HQs que são muito extensas, tem um milhão de edições e a gente não vai entrar aqui. Mas o Trasteira Violenta fez esse serviço sujo de ir lá atrás das HQs e fazer um vídeo sobre. Dá uma olhada lá, comenta, vem pelo PeeWee, né? Tem que ter isso. Tem que ter fluido. E outra coisa, velho, o jogo Sexta-feira 13 fez bastante sucesso recentemente, que ele é um jogo sobrevivência tipo Dead by Daylight, só que é com o Jason. Então tem todas as versões do Jason de todos os filmes e é divertido, entendeu? Cara, tem muita coisa do Jason, sério. Tem documentário, Crystal Lake Memories, um documentário com mais de seis horas que eu sou encontro no YouTube, tem muita gente envolvida. Tem o livro da Darkside também. Tem o livro da Darkside. Cara, sério mesmo, é impressionante. Sexta-feira 13 nasceu com uma cópia barata de Halloween. Mas o que esses caras fizeram com essa saga é impressionante. É tirar leite de pedra, velho. O Jason virou o maior ícone do horror atualmente, cara. Talvez aí a gente tenha... O Jason e Drácula sejam as figuras mais reconhecíveis do horror no mundo inteiro. E o Jason nasceu com uma cópia de Halloween. Mas, cara, a gente fala muito mais sobre isso no podcast que a gente fez junto com o Refúgio Cult que a gente tá achando a violenta. Vai lá ouvir que vale a pena. Mas, cara, tu quer fazer uma homenagem final a essa saga? Eu quero... Quero que a gente faça o nosso ranking aqui dos melhores e piores filmes de sexta-feira 13. Só antes disso, cara, que alegria a gente trazer de volta essa saga pro canal. Pra mim, o melhor de todos é o sexto. Depois vem o primeiro. Depois vem o segundo. Depois vem o quarto. Daí vem o Fred vs Jason. Daí vem o sétimo. Daí vem o Jason X. Daí vem o remake. Daí vem o oitavo. Daí vem o quinto. E o pior de todos, obviamente, é o Dizel Vai Pro Inferno, né? Isso não dá pra ver. Eu só quero fazer um adendo na tua lista. O melhor é o sexto. Isso é definitivo. O primeiro filme eu não gosto porque pra mim ele não parece Sexta-feira 13. Eu acho ele um filme chupinhado. Então pra mim ele não tá nem entre os seis melhores. Ele tá lá pro fim da lista. E eu colocaria o fã filme Never High Calone como o segundo ou terceiro melhor. Tem entre as três melhores coisas que já foram feitas envolvendo o Jason, tá? Um fã filme! Bom, é isso, Midas. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Esse vídeo dele foi muito divertido. Finalmente terminamos aqui a saga do Sexta-feira 13 Remake. Foi muito legal. Esse último aí eu lembro de ter assistido. O Jason X eu também assisti. E mais qual? Aquele Jason versus o Freddy Krueger com certeza assisti. Foi o que eu mais gostei também. Mas enfim, cara. Muito legal esse filme aí daquela época lá. É claro que eu não lembro de todos os detalhes porque, mano, é muito tempo que eu assisti esse filme. então eu fui relembrando aqui algumas coisas vendo o vídeo deles. Mas, cara, foi muito bom ter visto esse vídeo com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. E é claro, deixe nos comentários outros vídeos deles ou de outros canais que vocês querem que eu assista com vocês, beleza? É o maior prazer de eu estar aqui com vocês assistindo esses vídeos também, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Eu e a minha Black Shark estamos aqui para nos despedirmos de vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! se inscreve no canal do Negão é o melhor que você faz a espada dele é forte demais Ai, gente. A espada dele é forte. Alexandre Mária A espada dele é o melhor que você faz a espada dele é o melhor que você faz a espada dele é o melhor que você faz Obrigado.